Eu vim de lá Eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me achou pra pisar esse chão do Pantanei Alguém me achou pra pisar esse chão do Pantanei E sempre fui obedecido, mas não fui repetido Foi numa roda de selva, dei meus pães pra me sentar Quando eu voltar à Bahia, terei muito que gostar Corpozinho, não fiz sangue, já não subia Não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui, pequenininho Foram me chamar Eu estou aqui, pequenininho Eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me achou pra pisar esse chão do Pantanei Alguém me achou pra pisar esse chão do Pantanei Eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me achou pra pisar esse chão do Pantanei Alguém me achou pra pisar esse chão do Pantanei Alguém me achou pra pisar esse chão do Pantanei Somo o Dônio Voni e André Lara Que dá pra mightar Tudo aconteceu Quero commissionar Meu Deus, meu Deus, foi de me adai Foi de me adai Que amor não pode haver Sem compreensão A vida não quer que apareça E aí está O que aconteceu Que lindo! O que é assim? Você entrou na minha vida Só que a louca fez o que quis Desespera dizendo que é infeliz Mas eu te perdi na minha vida Você começou a ver o que Não me provoca pra mim Que é o que é assim Quem sabe essa mágoa passando Que você merece a infeliz O que eu te perdi 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 Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisar pode me procurar Eu falei pra você Se precisar pode me procurar Eu falei pra você Se precisar pode me procurar Se eu lhe dei Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão E aí está, o que aconteceu O que era assim Você, irmão, na minha vida, o sol aposou Querei te seguir Agora te desejo Pelo que é que eu entendi Não preferei meu caminho Você começou pelo que Não me coloca o branco Eu, irmão, na minha vida, o que aconteceu Quem sabe a salvação passando você Vem aqui, vem aqui 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 Vem aqui Diz que é um carente de amor Então poder tem que mudar Se precisa, pode me procurar Eu faleça você Se precisa, pode me procurar Eu faleça você Se precisa, pode me procurar Boa sorte Beleza! 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 Passei a subversão do amor que você me pegou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Mas eu não entendi a ideia Não entendi ninguém, precisava Passei a subversão do amor que você me pegou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Meu coração, carnavales e meu coração Passei pro segundo grupo e com razão A passarela mais perdeu em harmonia Sem que atravesse o mar de anemogia O amor de tantas alegrias Agora eu sei que vem só pra volta da missão E hoje vem esse céu vai dar um pouco de sol E no carnaval, nas listas do que percebi Na coração perdi você Na coração perdi você Na coração perdi você Música Música TIE, TIE, OIALÁ, OJÁ TIE, TIE, OIALÁ, OJÁ A passarela em cima do que percebi nação Sugerceu o que me é Com a rede de lembrança da recordação TIE, TIE, OIALÁ, OJÁ TIE, TIE, OIALÁ, OJÁ TIE, TIE, OIALÁ, OJÁ TIE, TIE, OIALÁ, OJÁ Desprezou meu coração Tiê, tiê, oi a la roxa 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 Mas bem que mamãe dizia Ai a la, tome cuidado Pois é, esse seu passarinho está mal Acostumado, tiê, tiê, oi a la roxa 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 Saúde é bom Saúde é bom Saúde é bom Laraiá, laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Descente a um louco de minhas olhos Que eu te recordo de meia Te macho o meu coração E dá uma roupa minha Afibilar meu peito Pra eu deixar de te amar Assim sentar minha alma Mas não sentar o olhar Afibilar meu peito Pra eu deixar de te amar Assim sentar minha alma Mas não sentar o olhar Saudade, amor E saudade Mas quem me avisa Pelo avesso E revira meu avesso Pois era a palavra Que eu te esqueço Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor E saudade Que me vira teu avesso E revira meu avesso Pois era a palavra Em teu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Eu moro Eu não sei Eu não sei Ela se empolga, e ela gosta, ela sai cantando, e a gente quer que toda festa, e ela quer ir embora. E acreditar, eu não, em começar, jamais, que a vida foi, em frente você não se deixou. E acreditar, eu não, em começar, jamais, que a vida foi, em frente você não se deixou. E acreditar, eu não, em começar, jamais, eu sei. E acreditar, eu não, em começar, jamais, que a vida foi, em frente você não se deixou. E acreditar, eu não, em começar, jamais, que a vida foi, em frente você não se deixou. E acreditar, eu não, em começar, jamais, que a vida foi, em frente você não se deixou. Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu